Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Todo mundo na paz e no sossego? Gente, o seguinte, como vocês sabem, o barãozinho tá aqui só de boa, né barão? Porém, o barão é um cachorro porque ele é muito sensível em relação à questão da leishmaniose que ele tem. E outra coisa também, problema de pele, né? Felizmente, a pele dele é muito sensível. E aqui do lado, a blanca, a blanca tá ali, ó, só de boa, certo? E a blanca e o barão, eles não brigam na grade, tá? Um do lado e do outro, eles não brigam na grade. Fica super de boa, né barão? Barãozinho, super de boa. Ela fica agitada com os outros caminhos, menos com o barão. Porém, a gente quando coloca ali uma garrafa pet pra ela brincar, ela brinca. Só que eu tava querendo fazer hoje diferente. Tô querendo fazer um brinquedo pra ela. Ou seja, pegar a garrafa pet e a gente adaptar igual aquela caça que a gente fez um tempo atrás. Pra educação numa vassoura, acho que essa aqui vai dar certo, ó. E esse cabo de vassoura. Aí eu uso esse cabo de vassoura pra gente fazer a base, né? Na onde que dá pra gente, ó, jogar pra lá e pra cá. Pra gente entrar desse cabo de vassoura, né? E também vamos colocar junto também uma corda. Tipo essa cordinha do cambão aqui, ó. Essa cordinha do cambão daria certo, mas já é do cambão, né? Então eu vou dar um jeitinho pra gente tá indo no lote e ver se a gente acha uma corredinha. Calma aí, meu! Você acha de uma corredinha pra gente tá colocando. Olha como que ela fica aí só de boa. Barão. Fica de boa com ela, mas nem por isso que eu ia dizer também que eu vou soltar os dois juntos, entendeu? Olha aí, mano. Fica aí, fica aí, fica aí. Posso soltar ela aqui não? Porque olha só como que tá ali, ó. Olha como que tá a situação, gente. Cê tá do... Eu até tinha plantado aqui uns pés de abóbora. Agora como que chega nelas? Olha a situação que tá. Olha a situação, cara. Mônus do céu. Tá brabo aqui, não tá? Virou uma mata. Olha. E os pés de abóbora, um era ali, eu também. Só que depois, eu tenho que dar um jeito pra me poder ver como que tá aqui a situação, como que tá os pés. De abóbora e tal, que esse mato aqui tá brabo pra entrar. Depois eu olho em relação a isso. E os outros são lá na frente. Ninho do céu. Virou como um matagal isso aqui. Por causa da chuva. Olha só. Parece uma selva. Cê é louco. Deixa eu ver se eu acho a cordinha ali pra nós fazer. Ô, brinquedo. Tem algumas cordinhas ali, ó. E vamos ver se... O retalho dessa... Essa dá, né? Deixa eu ver aqui que tem uma mais fina. Essa fininha aqui, ó. Ô, achei a corda. Aí, mãe, de onde que tava a corda, ó. Nós tava procurando essa corda, nós amarrar ali esse dia. Agora que eu não tava nem procurando ela, acabei achando. Vou cortar um pedaço dela e a gente vai fazer um brinquedo pra blanca. Com certeza ela vai gostar bastante. Essa daqui eu não vou usar, não. Vou usar mesmo só essa daqui. Já foi feira, ó. Blanquinha foi feira, né? Vamos ver se aqui tá aberto. Se aqui tiver aberto, eu já passo por aqui logo. Que barulho tá ali, dois lados. Eish! Tá trancado. É a garrafinha. Ela gostou bastante a garrafinha, tá vendo? Eu vou dar um jeitinho. Opa, 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 salve, salve. Eu vou dar um jeito em colocar a outra. Vamos lá, vamos ver como vai ficar. Tá, o tapete também já tá bom, já. Vou pegar ele aqui. Ué, ficou duas manchas no tapete. O que é isso? Ah, não é mancha não. Fiz grana aí. Ah, é... Ah, sai, sai de cima, sai de cima. Sai, sai, sai. Acabei de lá, olha. Uau, fica ele tira de um varão e cai no outro. Fica aí, Blanca. Fica aí, mano. Ai, ai. Barãozinho, barãozinho. Esse tapete é o tapete que eu coloco aqui. E aí, olha. Marinha. Marinha, agora tá limpinho. Os bichinhos aqui, ó. Bichinhos bons pra fazer exercício. Pronto, hein. Agora vamos bora lá Não vamos usar um pedaço muito grande Usar um pedaço médio E o negócio é o seguinte A garrafa não tem como ela morder de cara De uma vez Igual o mordedor normal A garrafa escorrega Então a gente vai ver como vai ser Ou qualquer coisa eu vou colocar as cachorras pra brincar ali na frente primeiro Vou colocar as cachorras pra brincar aqui na frente primeiro Depois eu coloco a blanca Só pra não ver a reação delas Deixa eu fechar aqui Aqui tem que fechar Elas acabam brigando ali Calma aí blanca daqui a pouquinho é tu Olha como que elas já estão agitadas lá na frente Olha como que elas estão agitadas lá na frente Ei Olha como que elas estão agitadas lá na frente E aí vamos usar o cabo de vassoura E também a garrafa frente beleza Amarrado E aí a gente vai estar colocando o tamanho bom aqui Esse tamanho tá bom Um pouco maior por causa do vassoura Isso aqui é bom pra ajudar o cachorro a fazer atividade física E o gordo também E o cachorro desigoto que latem bastante Então é essa questão mesmo Então é essa questão mesmo de fazer isso O cachorro cansa Então o cachorro cansando Ele late menos E lá dentro tem outra garrafa E mais duas garrafas Então se as cachorras estourarem essa garrafa aqui A gente vai lá dentro e pega outra Ok? Daqui a pouquinho a gente vai colocar pra blanca também Correr atrás Bora ver como que ela vai fazer Como vai ser o desempenho dela Decentralize, get containment Work changing lives, yeah Upgrading color to a side of the old degeneration One key to up and now, yeah Make all the demons quiet We were built to drive, yeah Think that we're all at it now One key to up and now, yeah Make all the demons quiet We were built to drive, yeah Think that we're all at it now Yeah, think that we're all at it now Sick of dealing with the old plan They know that we're calling it wrong They got me like, oh yeah I think that we're all at it now Sick of dealing with the old plan They know that we're calling it wrong Hey, it's too late to try to go contain it A generation fueled by creation We live lives on a small screen nation We control the airwaves, no negotiation I refuse to think we need saving Something good will come from creation And when we think that the world is too ancient We'll adapt to all surviving, save it I want to keep you up and now, yeah Make all the demons quiet We were built to drive, yeah Yeah, it's done, yeah We've liked it a lot And the pet bottle resisted So we're going to put it now For Blanca To play a little bit But before I'm going to feed the dogs Put them in their headphones And put them on the Chapsy Blanca NFF It still puede to get onto the other Chapsy What I know I'm worried here That way I'm looking there It's way out there I think that her It's a blow It was a blow It's a blow I realize To put this in the service In this place Se inscreva no canal 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 Aproveitar e jogar essa lata fora logo E aí 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 Puxa E aí 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 E aí